Só lembrando, esse não é um canal oficial do Laude Corinda. Tá arrumado? Manda que entra no meu pix aí, velho. Ô, louco. Mano, eu tô sozinho, velho. Viver nunca foi tão difícil. Tô. Bora, demorou, demorou. Tô aqui no hospital, pegar um tratamento aqui. Só se deite aí, mano, só se deite. Já, já, eu ligo aí de novo. Tu fugiu, garoto. Opa, só doutor. Tô de ônibus, velho. Calma aí, já te ligo. Calma aí. Olha aí, rapaziada, bom. Opa, doutor, passou a polícia. Seja mal de doutor, desculpa, velho. Esperen, tem doutor ainda, não? Tem não. Pô, galera, por favor, eu queria fazer uma publi aqui rapidinho. Alguém segue minha conta no Tik Tok aí, velho, por favor. Foda-se. 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 Tem dinheiro aí pra mim, pô. Tem dinheiro ali pra pegar tratamento, não. Ah, é quantos pro tratamento? Não sei. Nunca peguei. Só 500 só. Coisa básica. Meu Deus, pô. Tem 500 aí, pô. Que prefeito que é esse, velho? Não tem médico, velho. Eu sou médico, pô. Tem... Tem café, não? Tem café, não? Ah, viado, eu vou morrer, louco. Nossa, velho. Sem querer, velho. Nossa, parceiro. Desacerto total, velho. Ih, parceiro, meu cabelo. Tô perdido com os cria no cruzeiro. E agora, velho? E aí, parceiro? Agora, vamos jogar fora, velho. Tem 500 reais aí, verminho. Poder pegar o tratamento. Ô, mano, ajuda a nós aí. Oi? Aqui? Aqui. Você tá todo ralado aí, mano. Ô, moça, você tem dinheiro pro tratamento, velho? Tenho. Tem dinheiro aí, ô, senhor? Eu trabalhei só. Poderia uma rotina de ônibus? Me manda no Pix que eu te dou. Você faz ônibus, pô? É isso, galera. A grana. Opa. Tem dinheiro pra nós aí, velho? Fazer o tratamento? Mano, é todo mundo pedindo dinheiro, velho. Mano, tá valendo a pena, não. É todo mundo pedindo dinheiro ali, velho. Pedindo dinheiro e carona, mano. Aqui tá só dinheiro e carona. Vambora. Carona, carona. Pra praça tem como? Opa, carona não tem não, irmão. Pra pracinha? Pra praça? Pra praça tem não, mano. Mas é aqui do lado. É do lado? É só ir a pé, então. É só ir a pé. Então entra aí, então entra aí, então entra aí. Entra aí, cara. Caramba, o carro tá trancado, velho. Oxe, mas de cara folgado. Oxe, já pediram 30 carona, velho. Mano, aqui é o tempo inteiro assim, irmão. E eu sou o Uber, tá bom? Mano, agora é o seguinte. Vamos começar a trabalhar. Primeira coisa, você sabe da fuga? Oxe, com certeza. Ué, me tira uma dúvida. Pé, pé daquele negócio lá, pé. Eu tenho um bocado lá pro norte, lá escondido. Pé de cabra? Não. Um bocado de pé? Verdinho. Sabe o verdinho? Ah, maconha. É, mas tá dando no pie não, viu? Não, deve ser tudo orégano já, pô. Tem quanto tempo que você tá com isso aí? Oi? Tem quanto tempo que você tá com isso aí já? Pô, faz um tempinho, viu? Não, mas eu já tô com elas prontas já. Ah, ela já tá no jeito? Já. Então nós vamos vender. Vambora. Vamos? Marca aí onde que é. Tá lá na minha van, na minha van. Nessa... Eu marcava isso. Tá aqui, ó. Tá lá. Lá no norte? É, tem uma no norte e tem a do X Salada, que tá cheia também. Que é em qual? Ué, vamos pro norte. X Salada, vai no X Salada. X Salada, é melhor. Beijo, nossa. Meu amigo, eu tenho que comprar uma placa de vídeo pro meu PC da minha casa que eu tenho por aqui. Tá em Dojo, amigo. Parecendo que eu tô no Minecraft, no telefone. Ave Maria Quer malejar Mano, vai tomar no ar Todo dia eu aprendo alguma coisa nova Quer malejar, o que é malejar, mano? Mano, o que é que é malejar, velho? É o que? O que é que é malejar, velho? É um costume aqui da minha antiga cidade, sabe? Mas isso aí significa o que? Tipo assim, quando o cara quer tirar onda contigo Tipo assim, ele pega de assim Tu quer cinco real Aí tu tem que me dar dez pra eu te dar cinco Qual o cara de, tu quer malejar? Oxi, mano Meu amigo, três de FPS Ave Maria, vai explodir Ai meu Deus Segura, mano Hoje eu já vi que vai ser um dia longo, mano Vai ser um dia longo A fã do cara Ai, cara E aí? Ai, bai, ai, bai Tá ouvindo? Vão sair ali pro lado ali Que eu já abasteço Nos pega essa parada e vai Oh, bai Oh, você tá fazendo o que aí, bai? Não, não vem eu pedir carona não Pelo amor Carona não, bai Fala aí, bai Fala aí, bai Fala aí, irmão Deixa eu abrir pra tu aí, que aí é onde? Irmão, não queria carona não Você ia pedir se você podia contribuir com... Claro, velho, claro O que que você precisa? Então, eu tava afim de fazer um negocinho ali Só que eu não tenho um negocinho E não tenho ninguém pra fazer um negocinho Ah E eu tava do negocinho Putz, mano Não tem não, velho Fica com Deus, hein? Essa porra é mole Olha O sabo é um lugar bom aí, pra não ir Chega aqui, chega aqui Preciso de um posto mais próximo possível Posto, posto, chega Tudo bem? 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 O carro nunca vai renovar, mano O problema é o time, né O horário Já vai transportando Ou você acha que nós vamos com essa van aí 11 pacotes de maconha Eu vou vender isso aí tudo, velho É pra ir passando por esse carro E jogar essa lata ver aí Pode ser, pode ser O carro pega 50 pontos Jogar no mato Tá 50 pontos Sei nem o que é isso, velho Cadê ele? Peraí, tá estracado aí? Você tá com a... Oi? Mano, tu tá com a maconha no saco Será que é essa aqui que vende, velho? É essa daí Ah, que tá no saco? É Tem certeza, velho? E é qual? É, é já Chega aqui, vamos vender na porta do posto mesmo Vou pegar o resto É, pô, chega Pode confiar Pegou tudo? Não, eu não tô conseguindo não Vem pra cá, peraí Agora foi Tem porta-luva, pega Mano, eu acho que é só essa folha, hein, velho Pegasse tudo? Peguei Tem aí, tem aí Tem só um aí Esse aqui eu não tô conseguindo pegar, não Deixa eu pegar essa merda Espelho, espelho meu Esse Instagram é mais bonito do que eu Sou bonito tem mais, e aí? Tu é, mano A cara de nós todos Peraí, pô, quer malejar? A cara de nós todos Tu quer dizer o que com isso? Que eu sou feia Quando cê é a cara de nós todos É que cê é parecido com todo mundo, entendeu? Ah Eu sou parecido contigo, é? E eu sou o Josh e Bíblia Você achou parecido com o Josh, é? É, tu parece o Josh e Bíblia Começamos, hein, começamos Separa os carros e eu vendo Separa os carros e eu vendo Como é que eu paro os carros? Ué, só para na frente deles, irmão Aqui, ó Aí, ó Olha aí, ó Coisa linda, viu? Oxi, oxi Tá ligado? Oxi, ele é português, ó Vai lá, irmão, vai lá Não é assim não, meu relíquio Tem que deixar chegar mais perto, velho Oxi, esse bichão Deu ruim aqui já, ó Ok Deu bem, ó Aí, ó Aí, ó É o quê? Fala com a boca, meu irmão Oxi, oxi Aí, ó Valeu, hein? Valeu, hein? Vai parando, vai parando, cara Eita, foi mal, foi mal Ó, aqui, ó Esse aí tá vindo Deixa eu chegar mais perto, né, lenda Ué, mano Ué, mano Depois que eu mato um Ó, dá uma Eita, não Dá uma Eu ia parar perto Eita Opa Bora, minha filha Vai comprar Desculpa Tu é fulgada Essa aí não quer, não Tu colocou no porta-mala? Não, tá tudo aqui comigo, pô Parou Atropelha Parou, bro, parou Parou Aí, ó Destino feio Vem com a maconha Carnaval Não, passa por cima Eu passei pro cara O cara não pagou não, mano Puxa, pagou não, foi? Pagou não Ali perto O que? É Só a jriota Tu pagou Tu apagou o cara O cara não pagou Morreu com a nossa maconha Ele não ia pagar Trê, matoqueiro Eita o cara Eita o cara Devagar 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 Esse aí que é maconha Coisa linda de se ver Tá interessada? Então toma Eu tenho que colocar uma roupa Não dá não pra ficar andando com roupão, não Mano, esses caras não tá pagando não, véi O chapéu passa embora Bossa embora Só tá perdendo Sai de perto aí Sai de perto Tá bugado O chapéu passa embora daqui, ó Mas tu só tá perdendo É Não tá valendo aqui a pena não, véi Olha, e eu tenho Eu tenho um carro cheiro Só tem que passar pro pacotinho, sabe? Ah, isso aqui é aquela dos alemão, né? Eu tenho um carro cheiro Então é a A Eva Mano, eu acho que essas maconhas aqui é tudo alemão, véi O que é isso? Ué, os concorrentes, mano Sei não Eu comprei com o bicho aí Por que você comprou isso aqui? Não, eu comprei pronta não, sabe? Eu comprei a sementa Eu não entendia desses negócios de alemão aí Eu só fico fraco Ah Já roubou casa ou não? Com força Você tem pé de cabra? Ou não? Vai Tu vai fazer o quê? É Caixinha ou casa? Roubar a casa, né? Vou simbora, meu patrão Ué Eu tenho que comprar o telefone Se eu perder teu contato Não Pode ficar com esse aí Ah, tu comprou o outro, véi Eu tô com o outro aqui Projetinho, né? E aí, teu número pra eu salvar aqui? Coloca aí Vai dizendo Vou colocar Deixe aí, bíblia Pode colocar O meu contato é Pode dizer Compartilha aí, ó Oxe, tem como fazer isso, é? É, tecnologia de ponta, né, irmão? Não, mas dê o número aí Oxe, eu não sei não Me achei em desviar, não Salvou aí, lendário Ah, desculpa aí, meu patrão Cadê? Vai nos contatos agora Levi Oxe, não Mas é Levi Mano, tem que saber qual dessas casas aqui Que dá pra roubar, cê sabe? Oxe, olha Eu tenho umas casinhas boas, viz Fala aí Olha, vai Só vai, só vai direto Estilo ratão Vai Tu é de onde, hein? Eu? Qual é a tua antiga cidade? Cidade alta, hein, tu? Eu também É mesmo? Aham, mas é É do Valley, sabe? Ah, pode crer Vida sofrida Tava melhor ou pior que aqui, velho? Não Mas é porque tá triste Eu tô jogando a 10 de FPS O que você tá jogando? É, no telefone aqui Ah Ah Aí tá a 10 de FPS aqui no joguinho, sabe? Ah Ah Aí eu tenho que colocar uma placa de vídeo nesse meu telefone Porque tá triste Vamos cá, pra roubar Desce e rouba, desce e rouba, desce e rouba Rápido, rapido, rapido Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Jeta Bora, bora, bora Volta, 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 volta Poxa, poxa Vem aqui Aí Oxe, bora atrás Oxe Marca a localização Bora atrás de uma lockpick Mano, a gente não tem lockpick A gente tem que roubar a casa E tentar ganhar lockpick nas casas É verdade Eu tá Não Eu, o cara tá dizendo que a lockpick Tá Ferrari da gota Mano, eu não tô entendendo nada que ele tá falando, velho Quê? Eu tenho três Ferrari dessa, três Tu tem Eu tenho Tá duvidando de mim, é, bro? Mano, começou a hora do Do roubo Ai, deixa comigo Eita, como sem pé Isso é uma merda, mano Não tá dando nada certo na minha vida Eu tô sem nada Você não tava com o pé de cabra aí, velho? Não, eu tô só com isso que tu me deu Eu não disse a tu que me desmaí Não tô falando nada demais, não Ô, você tá gadando, ó, babi? Ué, mano, a gente tá quase namorando já, velho Cara, é coisa boa, felicidade Tô de bom, velho Por quê? O que você descobriu aí? Não, só tava, escutei, assim, um relance passando Cheguei na hora errada No lugar certo ou na hora errada Puta merda, ela tá com o outro, cara? Escutei uma fofoca Não, não, tava conversando só com a dama mesmo Aquela fofoquinha de mulher, tá ligado? Ah, não, sabe como é que é? A mãe falou bem ou falou mal? Falou bem, pô Falou que tá aquelas coisas Eita porra Já tá mais pra frente, né? Já tá, tô falando até de filho Aqui Nós tá indo ali bolar umas maconhas, mano Ah, mano, tô fora dessa vida, mano Tá fora? Tá aqui, tá aqui Mano, nossa reputação tá muito alta, tá ligado? Já tá chegando nos dois mil Mano, mas que porra? Essa vida de maconha é mó vazia, mano Encontrei um cara aqui louco também E o cara tá todo fodido na vida, mano Não é que ela é vazia É que quanto mais vender, mais vai Começa do zero Você não começa, tá ligado? Do um, né? Você tem um ponto É Então me dá maconha pra eu vender aí com ele Eu tô indo bolar agora as nossas aqui Tá E já te leva as maconhas aí pra tu Já é Eu vou mandar o oi Eu vou mandar oi Tu sabe o meu contato aí, viu? Olha Opa, opa Opa Oxe, é agora Concentra E cuida do carro Entra na rádio Roubando Roubando? Roubando Que rádio que eu tenho? Porra Oxe Doidou Mano, perdi, véi Fácil, tava fácil, véi Eu tenho experiência? Você quer me passar o pé de cabra aí? Tenta aí Puxa, agora Tô, música aí, pô Me concentrar? Mano Sem música, véi Só vai Não é possível Posso, bora Mano Esse curso aí Esse curso aí tá saindo mais caro pro cara que tá dando o curso Do que o cara que tá recebendo o curso Mas vai valer a pena Eu vou A gente vai conseguir na vida Relaxa Quem é esse Roberto aí, hein? Roberto Carlos Um dos criminosos mais procurados da cidade Ele é gente boa? É Eu sou criminoso também O cara é criminoso, né? Criminoso não pode ser muito gente boa E eu sou o quê? E eu sou o quê? Randola Ei, peraí, pô Que mala já Mano Mano, tá A gente agora tem que Dar o próximo passo, véi Agora, bro Pobar a casa deu ruim Lockpick você não tem Você tem quanto de dinheiro na conta, véi? Tem um mil aqui e mil no banco Dois mil E aí, tu investiu dois mil num curso Que você nem sabe como é que é, véi? É, né, mano? Acredito tem você, né, bro? Puta, mano Eu tava na... É, na praça só tem fudido Não adianta tentar ganhar dinheiro na praça, véi E mais, tu ganha e corre, né? É Deixa eu pensar O outro vai ajudar Quer que eu tente desenrolar ali com um? E eu já fujo aqui, pô Mano, é o seguinte A gente vai desafiar a polícia, véi Tu vai fazer o quê? A gente aposta cinco mil com o policial Que a gente dá a fuga dele Tu tá implicando o doido, é? E se a gente perder, a gente não paga Tá me entendendo? Tô entendendo Bora Bora fazer caixinha Eu consigo desenrolar uma lockpick Aí, oficial Rouba o carro da polícia Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, moleque Tá louco, mano? Não rouba o carro da polícia, não, mano Você tá pra querer roubar o carro da polícia mesmo, é? Oxe, tu mandou Você é meu patrão, bro Opa, fala comigo Valeu, oficial Fala comigo Cara, foi contratado tem muito tempo ou pouco tempo? Um tempinho, véi Que eu tenho experiência já com o policial Mano, você acha que a gente consegue apostar cinco mil Que eu consigo te dar fuga E se eu não consegui, eu te pago cinco mil Ou você acha que não? Cara Se for essa aqui Ela é minha aluna no P1 ainda, tá ligado? Ela é minha É meu caralho, parceiro Olha aí, ó Ela é minha mulher, cara Me fala Eu vou ter medo de tomar um tiro Não, mas relaxa É A gente faz a apostinha sincera, irmão A apostinha sincera Na sincera Eu tô 0 barra 6, mano Não vou mentir Cara Até agora Eu viajei pra ser policial aqui É o Patrick É que eu tô em 20 barra 3, só Importação grande ainda Ah, não Qual que é o seu nome? Arrasar de Fib, mano Ah, pode crer Não, então tranquilo, mano E aí, vai querer ou não? Vai correr? Cinco mil pessoas não é nada oficial Pelo amor de Deus, véi Deixa eu ir no pé um rapidinho, mano Por favor Por favor, mano Vai no pedaço Vai no pedaço Deixa eu ir no pé um, por favor Peraí, peraí Você não tá confiando na sua mina? Cai que eu tenho Não, que eu conheço o ser humano que eu treino Aí, ô moça Você tá namorando um cara Que não tá querendo confiar no seu P1 Não, não, peraí Não, peraí Não que eu não confie Eu ensinei ela a dar tiro A CP1 Tá foda, tá ligado? Sou professor Aí eu entro aí Tá vendo? Aí ela foi mais inteligente que eu Qual foi? Pode dar com uma boa e pãe Mano, posso ajudar não, irmão? Tu tá machando Com o dono de água mineral, é? E aí, madame A gente vai poder, né Apostar essa ou não? Pode ser o seguinte, então Você contra ele Depois contra eu Pode ser Mas é isso Vai ter 10 mil pra pagar, né? Eu tenho 10 mil? É, 5 de cada Nossa senhora Vocês ganham do governo Vocês ganham parado Você tá reclamando de que da vida? Poxa A gente tá aqui lutando Suando Pra ganhar 2,50 Abriu o carro Pelo amor de Deus Ó, seguinte Depois que perder Nosso ponto de encontro Vai ser aqui de novo Beleza Já é? Já é Pode apoiar? Não, claro que não É a 1v1 1v1, sincero Amor Eu te treinei Eu te ensinei tudo Não, não faça vergonha O Levi, quer que eu vá o Levi? Que porra De que ele vai pra cá Pode ir, pode ir Ó o pai Já freiei Porque eu já sabia Que ele queria fazer essa graça Aí, ó Ah, nosso apoio aí, malandro Isso aí é lenda Bora 1, 2, 3 Tá valendo Pra ela, o que que acontece? Eu consigo dar uma fuga Muito rápida Que é essa aqui, ó Que é já pra deixá-la Confuso Já ficou É 5 mil já, né? Vai lá trocando, rapá Que fuga é essa, meu, bro? Cara, é impotiva Pelo ataque isso aqui Menos 5 mil? Menos 5 mil? Irmão Irmão, irmão Essa mulher, cara Não me julga Não me julga Não me julga Menos 5 mil? Essa mulher, velho Vai, irmão Agora é minha vez Já foi 5 mil Pode crer Já foi 5 mil Confio em tu, bro Claro, já rabisquei ele aqui, ó Esse cara é mais Esse cara é mais inteligente, tá? É, a gente vai ficar nessa Nossa, bravo, tá? O pai vai te reencontrar com ele depois No ponto de encontro Ah, certo E aí, se a gente já volta pra lá Pra já garantir os 10, né? É, né? É, tá bom os 10 Os 10 Tá ótimo Vou até dar uma volta por ali Pra ele não falar assim Não, achei, achei É Mas relaxa Que eu tenho uma faca aqui Eu passei um bucho dele Não, você é louco Ah, desculpa Não, mas é Por um acaso, né? Proteção Eles são mais bandidos do que nós Ele lá, ele lá embaixo Ele lá embaixo procurando Eita, é assim 10 carros Faz bem, né? Tá ligado É assim que se ganha Você é brabo, você é brabo Ô, doutor Irmão, esse carro não vai escurvar Ai, caralho Casal Eu tenho muitas boas notícias pra vocês Vocês acabaram de perder 10 mil reais Irmão, fala pra ti Olha aí Esse carro não vai escurvar Não vai escurvar nem um pouco Esse aí ele é ruim mesmo, é? Muito, tipo Pensa no O A45 padrão Que você todo mundo conhece Aí você joga um lixo Com um panko É esse carro Tá Ô, senhores Opa, valeu, oficial Tudo bom com os senhores aí? Tudo certo E você? Tudo ótimo Vocês conseguem estacionar de modo correto aí pra gente ler? Opa, claro Foi mal aí, hein, oficial Sem problema Cara, esse carro aqui, velho Qualquer curvinha pequena vocês ganham Tipo, é impossível Vai ter como pagar Mas vamos agora aos objetivos Vocês conseguem pagar? Porque a gente tá duro E sem cair hoje do céu Não, dá 100 e 5 de cada aí Já pagou Ah, mas então É, peraí Tipo assim, a gente tem 5 mil, entendeu? Esse é o problema Claro que tem, oficial Pelo amor de Deus Você como oficial da lei Você consegue esse dinheiro aí rapidinho Ô, o P1 desse veículo aí, ó Próxima vez que a gente pegar você em cima da calçada Aí o carro vai de grampo Você vai tomar uma multa, fechou? Só se foca esse taser aí, né, oficial Não é taser não É o que é isso aí? Uma pistola pra você, fechou? Caralho, cara Que isso, agora tu fechou? Um abraço pra vocês aí Com Deus aí, de idade Caralho, não fala isso não, mano Ele vai matar a mão e limpar também Cara, rapaziada Vocês querem ele no banco? Como é que vai ser? Caralho, velho Mano, é um procedimento simples Ou você quer fazer um dobronado? Dobronado dá também Um dobronada? Mas você vai pagar, né? Boa, bora Dobronado, você sabe que é 20, né? Você tem 20 mil, né? 20? Ele paga Então tá Um, dois, três e... Tá valendo O que você tá arrumando, Levi? Meu Deus Irmão, tem que ir pro dobronado É, boa Boa Você vai ficar do descer Vai, 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 pode ir tão longe Ah, velho Tá se estressando, hein, oficial Vai perder, hein? Irmão, ele acabou de falar Que o carro dele não dá faz curva É Vou ficar fazendo curva aqui A hora que ele perder de vista A gente fatura 20 mil, tá me entendendo? Uhum Obrigado 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 Obrigado.